Eu nunca destruí uma doça assim antes, ficou grudado mesmo. A primeira doça é um desastre, corta, corta, corta. Rade é uma cozinheira muito aventureira, por isso estou tentando fazer com que isso seja um pouco menos aventureiro para as vítimas. Não é meu dia de doça, mas ainda assim vai ficar gostoso, doça arredondada como a do hotel. Come e faça ah, hurra, ei, super, hein? Nada mal, ela aprende rápido, hein? Essa mistura foi especialmente preparada por mim. Quem vai comer? Inevitavelmente, alguém que já foi escravizado, eu terei que dar somente para ela, porque ninguém está dizendo sim. Quer que eu coloque nisso e lhe dê? Seja um escravo por toda a vida. Rague é o cereal mais favorável para as mulheres que você pode consumir. Então o milheto é uma solução para a nossa saúde, para a saúde do solo e para assegurar que não haja pessoas famintas no mundo, que ninguém precise morrer de fome. Vamos fazer acontecer? Namaskaram, este é o ano do milheto. Bem, nós usamos milheto desde a nossa infância, mas agora é importante que nós levemos isso para toda a população, para todo mundo, de certa forma, porque ele é muito importante em termos de saúde humana em grande escala, o que se tornou um grande problema, e as deficiências de nutrientes devido ao consumo de um único cereal e uma pandemia diabética em massa que ocorre no mundo inteiro, particularmente na Índia. O aspecto mais importante é que o cultivo do milheto é muito melhor para a regeneração do solo do que o arroz e o trigo, que se tornaram os grãos mais básicos consumidos no mundo inteiro. O milheto fará muita diferença, não é uma plantação que exige muita irrigação, ao contrário do arroz e do trigo. As duas são essencialmente plantações de delta, elas deveriam ter permanecido assim. O arrozal era cultivado apenas em áreas de delta, onde naturalmente havia uma certa quantidade de água e as pessoas o cultivavam em pântanos e coisas assim. Mas atualmente estamos irrigando muito a terra para cultivá-los. Isso não apenas consome água, mas também destrói o solo de várias formas diferentes. Consumir milheto tanto para o ser humano quanto para a saúde do solo fará uma diferença fantástica. Minha filha Rade vive em Chennai. Ela vive apenas de arroz. Seja o que for que ela coma, idli de arroz, doça de arroz, pongal de arroz, arroz, arroz e arroz. Isso é Chennai. Por isso, estou tentando convencê-la a consumir um pouco de milheto. E, claro, ela é uma cozinheira muito aventureira, eu quero dizer, para aqueles que comem. É uma certa aventura. Então, estou tentando fazer com que seja um pouco menos aventureiro para as vítimas. E, agora, esta é uma ragi doça. Ragi, um cereal muito importante do subcontinente e, particularmente, sabe? Enquanto crescíamos em Karnataka, ele era uma boa parte do consumo diário em todo lugar, mas, de alguma forma, recebeu uma fama de que era comida de pobre e que não dá prestígio social, mas lhe dá saúde, bem-estar e nutrientes. Eu devo dizer a todos vocês, as mulheres do mundo, devo dizer-lhes, o ragi é o cereal mais favorável que você pode consumir. Este milheto é fantástico para as mulheres. tem a mais alta quantidade de cálcio entre todos os grãos e também um alto nível de ferro, que é um problema. Uma coisa é que existe um alto nível de anemia pelo mundo todo, principalmente na população feminina. Há também um problema de porosidade dos ossos, bem elevado, em certos estágios na vida de uma mulher. E o ragi pode fazer uma grande diferença nos dois. Portanto, grande parte da culinária, eu ainda acredito, a não ser que você coma apenas por meio de aplicativos de comida, eu acho que a culinária caseira ainda é feita em grande parte pelas mulheres, e elas devem pegar esse cereal e assegurar que todos comam. Não é que seja ruim para o homem, é bom para todos, mas estou dizendo que há vantagens especiais para a mulher, porque há um pouco de falta de nutrição em certas áreas da alimentação. Isso tem sido um problema por causa do consumo de um único cereal, e nem todo mundo pode manter muito bem outros aspectos, aspectos nutricionais. Para todos eles, ragi pode fazer uma diferença imensa. Hoje, na Índia, o governo da Índia criou esta palavra, o que é algo maravilhoso que vem da tradição, mas retomando seu uso, ela é chamada de Shri Ana. E aqui, no Ishi Yoga Center, pelo menos cinco dias na semana, todos consomem milheto, e estamos encorajando os fazendeiros locais também, e as organizações de fazendeiros produtores a cultivar milheto, e o consumo está aos poucos aumentando entre nós também. Mas isso precisa acontecer em todo o país para termos uma população saudável, e em todo o mundo para uma humanidade saudável. Eu espero que esta doça, normalmente, a primeira doça é um desastre. Corta, corta, corta! Milheto leva tempo para cozinhar? Ele cozinha por mais tempo, pelo menos nesta forma, um pouco mais do que o arroz, mas faz muito mais. É um cereal que demora para ser digerido, isso é, não haverá aumento de açúcar por estar comendo milheto. Ele libera a glicose bem lentamente. Portanto, principalmente para os que sofrem de diabetes, ou que a vida esteja ameaçada pela diabetes, Ragi e também outros milhetos fazem um trabalho fantástico. nada mal, ela aprende rápido. Quando costumávamos viajar bastante em Karnataka, comíamos muito Ragi Moodi na estrada, mas não se acha mais. E também costumava ser bem fácil e macio de se comer. Mas agora, quando você encontra Ragi Moodi na maioria dos lugares, você não consegue comer. Então, é uma questão de cultivo ou é apenas uma questão de preparo? Hoje em dia, as pessoas perderam a prática de cozinhar. Agora fizeram alguns aparatos para cozinhar, como uma panela específica para cozinhar arroz. Eles têm o mesmo para o Ragi Moodi. Você pode cozinhar nisso. É o que eles dizem, eu nunca vi. Mas fazer o Ragi Moodi exige um pouco de esforço e meio que tem que sovar. Enquanto está cozinhando, você precisa amassá-lo bem ou ele não vai ficar muito bom. Mas hoje, veja, eu irei fazer um Ragi Moodi, que é muito delicioso e fácil de fazer, comparado ao Moodi. Mas Ragi Moodi é o único na maneira como se come. Somente em Karnataka, as pessoas em geral sabem como comê-lo. Em Tamil Nadu, as pessoas misturam com arroz e comem. Mas em Karnataka, nós fazemos uma bolinha, passamos no molho de curry e engolimos assim mesmo, mastigando bem pouco. Então é uma maneira única de se comer. Essa maneira de comer é muito boa para aqueles que trabalham em fazendas. Porque o Ragi, como eu disse antes, é digerido lentamente. Assim, se você comer naquela forma em que você apenas os mergulha em molhos verdes ou algum tipo de curry que você tenha feito, a questão é que, por você não ter mastigado, a digestão fica ainda mais lenta. Portanto, se você comer um Ragi Moodi como refeição principal, um grande Ragi Moodi como refeição principal, o dia inteiro você vai estar arando, trabalhando no campo, oito horas de trabalho. Isso vai mantê-lo sem sentir fome e fraqueza, porque a digestão é muito lenta. Então isso é algo que eles concluíram, sabendo que se você mastigar, você vai digerir mais rápido. Portanto, eles o fazem dessa maneira, em pequenas bolinhas e engolem assim. Então, para as pessoas que precisam trabalhar ao ar livre e não têm acesso à comida quando querem, essas são as coisas que eles descobriram pelas próprias observações. Bem, este é um Ragi Roti. Você precisa de uma pequena folha de bananeira ou você faz no que eles chamam de papel manteiga, mas o importante é você pegar a farinha de Ragi, cozinhe um pouco a vapor, como você faria até mesmo em uma forma paraidli, você pode fazer isso. Apenas cozinhe um pouco a vapor e depois você adiciona o que quiser para dar sabor. Neste aqui tem coentro, se quiser pode adicionar cebola, coco ralado, pimenta bem fatiada, de acordo com o seu gosto e, é claro, um pouco de sal e, bum, você fez um ótimo café da manhã ou almoço ou jantar ou o que quiser. Atenção a todos que estão assistindo, esta massa foi preparada especialmente por mim com um sabor incrível adicionado a ela. Então, uma palavra de aviso e cautela é que se você comer este Ragi Roti, você pode se tornar meu escravo para o resto da vida. Então, estou apenas alertando de antemão, ao menos que você esteja preparado para isso, não coma meu Ragi Roti. Quem vai comer este? Quem quer se tornar um escravo? Ninguém está dizendo sim, então... Sim, sim, sim. Inevitavelmente, tem uma que já foi escravizada, vou dar apenas para ela, porque ninguém disse sim. Este está com chutney vermelho. Seja uma escrava para o resto da sua vida. Então, esses são tipos diferentes de milheto que são cultivados na região local. Ragi, Sami, Sadi, Varagu, Kambu, são todos nomes em Tamil que estou dizendo. Cada região tem seu próprio nome. Então, este é um pacote com seis diferentes tipos de milheto, e se você ainda não sabe como cozinhar e fazer todas essas coisas, pode comer simplesmente cozido como arroz, ou você pode fazer um chapati dele. Mas há outro pacote que se chama San Divini, que tem 14 ingredientes diferentes desses milhetos, várias leguminosas e cereais, e algumas nozes e coisas do tipo. 14 ingredientes que compõem uma dieta completa por si só. Pode ser simplesmente feito como... Basta ferver na água e beber, ou pode fazer um roti e consumir, ou pode comer de várias outras formas. Então, para vocês que querem algo pré-pronto, tem também. A ideia de oferecer isso é que nós precisamos trazer o milheto de volta ao mundo de forma significativa para um consumo em grande escala, se realmente quisermos reverter a problemática do solo, e também reverter a problemática da saúde humana de várias maneiras, porque à medida que as nações crescem e se tornam prósperas, elas gastam enormes quantias de dinheiro em saúde. E não é assim que deveria ser, porque uma vez que uma nação se torna próspera, ela pode escolher os dois, estilo de vida e nutrição. Quando você tem escolha de nutrição e de estilo de vida, em geral, você não deveria ficar doente, você deveria estar cuidando disso. Mas, infelizmente, quanto mais próspera a nação é, mais doente ela fica. Então, essa é uma das razões pelas quais estamos vendo como inserir o milheto na dieta de todo mundo. E o interesse fundamental é que o solo se mantenha saudável. A revitalização do solo, a regeneração do solo no mundo poderia avançar um longo caminho se ao menos 50 a 60% dos cereais que consumimos fossem milhetos. E, muito facilmente, em todo tipo de condição climática e atmosférica, nós podemos assegurar que não haja tal coisa como fome no mundo. Se nós realmente cultivarmos o milheto em larga escala e assegurarmos que todas as regiões do mundo o tenha, e um pouco de mudança nos hábitos alimentares, mas, se fizermos isso, podemos garantir que a dolorosa fome que vemos acontecer repetidamente em todo o mundo não precise acontecer. Atualmente, o alimento é cultivado em um lugar, mas ele está sendo consumido a 8 mil quilômetros de distância. Não é assim que deveria ser? A alimentação básica deveria ser cultivada onde as pessoas estão? E o milheto é a resposta para isso, porque em qualquer condição de solo e de atmosfera ou condição climática, você consegue plantar milheto. Com pouquíssima disponibilidade de água, também é possível cultivar milheto. Então, o milheto é a solução para a nossa saúde, para a saúde do solo e para assegurar que não haverá fome no mundo, que ninguém morra de fome. Vamos fazer acontecer? Obrigado.